Izei Samacuva foi recebido com uma passeata que percorreu as artérias da cidade de Cabinda. No campo do Emílcar Cabral, mesmo no princípio da noite, o presidente do Galo Negro falou aos militantes sobre os sete princípios do seu partido. Eu, a ser eleito por vós para presidente da Angola, eu vou dizer que eu já não sou presidente da UNITA, vou deixar de ser presidente da UNITA. Eu serei apenas presidente de todos os angolanos. Em segundo lugar, nós sabemos que temos muitos desempregados no nosso país. Não só vamos criar empregos, como vamos também eliminar o limite de 35 anos para ser admitido como funcionário público. Samacuva afirmou aos militantes que o dia 31 de agosto trará oportunidade a sua massa apostar na mudança. Se nós trabalharmos fortemente, se nós trabalharmos arduamente, se cada um de nós for a trabalhar arduamente, nós vamos conseguir mobilizar muita gente e o nosso voto vir a ser o maioritário. Estão a compreender? Porque para ganharmos, para mudarmos, nós precisarmos de estar em maioria. Estão a compreender? Sim. O líder da UNITA reconheceu ainda que o país deve continuar o UNO indivisível, mas afirmou que o programa de seu partido reserva algumas particularidades para a província de Cabinda. Nós, na UNITA, achamos que, afinal, devido à história, devido à situação que se vive já ao longo de anos e anos dos laços históricos familiares que já se constituíram, Então, afinal, temos de reconhecer, é importante reconhecer a especificidade de Cabinda no quadro da nossa solução para todo o país, quer dizer, um país unitário, mas regional. Augusto Slovange Antônio Filipe, TV Zimbo, eleições 2012.